Cara, o Luiz Eduardo mandou cenzão pra gente pra falar. Fala, Marron, sou fã do... Desde o Desnecessários e Vilela, desde o Mundo Canibal. Teu podcast tá foda. Marron, teria como mandar um versinho pra minha esposa, Jane Tatuadora, do seu marido, Dudes? Abraço. É Dudes e Jane. Jane Tatuadora. A minha criatividade vai acabar hoje. É. Vamos fazer alguma coisa em lá maior aqui. Se é aquele que é romântico, um reggae, um rock, tanto faz. Ah, tanto faz, cara. Ah, como é casal, né? Vamos fazer uma coisa romântica, né? Qual o nome do cara? Luiz Eduardo. Toda música romântica é bom ter um honrom antes. Eu vim aqui contar a história, não vou ficar parado A história do incrível Luiz Eduardo Que casou com a Jane Jane é uma menina muito cheia, muito gente boa Pra quem não sabe ela é tatuadora A mulher do Eduardo Tô achando bem legal História sensacional Acho que eu vou pedir pra Jane Tatuar meu O que que seria agora? Meu braço Jane Tatua meu braço Jane Tatua meu braço Vai, Vilela, comigo. Vamos lá. Jane Tatua meu braço Eu disse braço. O que? Jane Tatua meu braço Vai, Mandíbula, você. Vai, você. Jane Tatua meu braço Jane Tatua meu braço Só meu braço Vai Jane Tatua meu braço Que lindo Todo mundo em casa Jane Tatua meu braço Oh, Mandíbula Eu vou dizer como é que é Eu tô em São Paulo Mas vim lá de Macaé E pra não perder viagem Vou comer sua mulher Vou comer sua mulher Ah, mais um galarico Tatua meu braço Sacar Sacar Esse você não vai ficar puto não, né? Não, eu falei uma mentira Perdoa, perdoa, cara Eu não vou comer de novo Perdoa esse cara que veio aqui Ele não sabe o que faz, cara Mas ele sabe que ele tá puto? Não sabe, a gente nunca falou Isso é pior ainda É pior Tá puto, fala, velho Mas lá, bicho, não gostei Pô, tu tava falando certo Tu ficou olhando pra minha mina Entendeu? Pô, bate a real pro cara Senão o cara nunca vai saber também o que fez Entendeu? Talarico dos infernos Até o final do programa Eu vou descobrir quem foi Pra falar ao vivo aqui Assiste até o final Vamos falar ao vivo aqui A gente vai fazer um especial E vai contar aqui Aí Por isso que a gente tá segurando Ah, é? É, vamos revelar Vamos trazer a pessoa aqui, inclusive Pra pedir desculpa Pro monte de voz